Pai, por favor, me escuta. O senhor tem que acreditar em mim. Eu não colhei, eu juro. Deve ter colocado aquela cola nas minhas coisas, pra parecer que eu tinha colado. Mas eu juro, eu juro que eu não fiz isso. Eu estudei, e o senhor mesmo viu. Eu passei a noite toda estudando. E eu tirei dez. Eu tirei dez porque eu mereci. E eu não sei quem, nem o porquê que fez isso comigo. Mas quando eu descobri, Quando eu descobrir, todo mundo vai se arrepender de ter me acusado. O senhor vai ver.